Música Gosta a rádio Abrevim? Janeilson chegando para a confiança na reta final do campeonato brasileiro da Série B Confiança querendo deixar os empatros para garantir a sua permanência na Série B do ano que vem O que o torcedor da confiança pode esperar do Janeilson vestindo uma camisa proletária? Sim, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder vestir essa camisa O Janeilson chega no Confiança para fazer o máximo de mim, dar o máximo de mim para que o Confiança permaneça na Série B É uma competição que eu venho buscando já há muito tempo voltar a jogar ela E hoje eu estou tendo oportunidade, então o torcedor do Confiança pode esperar um jogador bem comprometido, bem aguerrido Brigando e lutando até o último minuto de jogo, até o último apito do juiz final Lutando pelas cores do Confiança Eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo e a gente vai estar comemorando todo mundo junto a permanência Muito obrigado para você Janeilson, um grande abraço, seja bem-vindo aqui às hostes proletárias Você ter essa vida de meio aqui na capital sergipana, mais de perto da associação de esportiva confiança Me fala um pouco aí sobre o seu perfil, a melhor forma, o melhor conforto para você em que ele jogar Você prefere uma forma mais informadora, mais como marcador Você é conhecido do técnico Luizinho Lopes, o que é que Luizinho gosta de você e que você pode aplicar e colaborar com confiança no decorrer da competição? Então, as minhas características sim, de um atleta, um jogador dentro de campo muito ofensivo Muito volume no último terço do campo Mas é claro que hoje na minha posição a primeira responsabilidade é marcar Então, o Luizinho e o clube podem contar tanto na marcação, tanto na parte ofensiva Que é a minha principal característica Eu venho aqui para fazer o meu melhor e para mostrar o meu valor e fazer tudo o que eu, graças a Deus, tenho conseguido fazer bem feito Em todos os clubes que eu passo Então, aqui no Confiançando vai ser diferente Eu vou fazer de tudo para mostrar essa característica do torcedor, para me conhecer dentro de campo Que é essa parte bem ofensiva que todos comentam O que te fez escolher o Confiança? O que me fez escolher o Confiança primeiro é pela ambição do clube, pelo projeto que tem me apresentado Confiança já é um namoro meio que antigo Já tive outras oportunidades de estar vindo, mas infelizmente não aconteceu Mas também eu agradeço porque eu acho que tudo na minha vida tem acontecido com a permissão de Deus E eu acho que eu cheguei no momento certo, vim no momento certo Então, o que me fez eu estar aqui hoje é pela ambição, pelo projeto do clube Venho confiando muito, estou muito confiante Tenho certeza que o maior desejo do clube, que é a permanência Com todos os meus companheiros de trabalho aí, nós vamos conseguir atingir no final da temporada Então, torcedores do Dragão, aqui é o Gideilson, podem esperar muita entrega, muita raça, muita luta dentro de campo Conto com o apoio de vocês e assim vocês também, acredito, vocês que vão contar com o meu apoio também dentro de campo Então que vocês estejam junto com a gente nessa reta final Que pode ter certeza que no final todos nós vamos estar comemorando a tão sonhada permanência Que está muito próxima E o melhor, envia para tudo que é campo Casa das Tintas Quem pinta, pinta aqui E o melhor, envia para tudo que é campo